Padre milho de presença, misturava a bolsa Tornava o papel do salão, e misturava a bolsa Trovava a carnetura, trocava a outra no chão Botava a outra no bolso, tava feita com a caça Um passei outro dia, já me chamava a atenção E pra me ouvir a beleza, me chamava o teladrão Outro mais perto de casa, velho de boa discussão Eu tinha o todo de novo, velho de boa discussão Quando a mãe se alguém, não me resta com o teladrão Pela pintada do sonho, já era outra no chão A mulher tem que ir no rosto, você tem que ir no pão E outra não tinha pra lá, me rogui na produção E outra não tinha pra lá, me chamava o teladrão E a mãe, não me rogou na mão, e a mãe, não me rogou na mão E a mãe, não me rogou na mão, e a mãe, não me rogou na mão E a mãe, não me rogou na criança E a mãe, não me rogou na mão, e a mãe, não me rogou na kans É isso aí, mano, está aqui aqui, tô aqui já É isso aí, mano, está aqui aqui, tá aqui, tá aqui Eu tô aqui, mano, tá aqui Eu tô aqui, mano, tá aqui Eu tô aqui, mano, tá aqui, mano, tá aqui Eu tô aqui, mano, tá aqui, mano, tá aqui, mano, tá aqui Eu tô aqui, mano, tá aqui, mano, tá aqui Eu tô aqui, mano, tá aqui, mano, tá aqui Eu tô aqui, mano, tá aqui Eu tô aqui, mano, tá aqui, mano, tá aqui, mano, tá aqui Eu tô aqui, mano, tá aqui Eu tô aqui, mano, tá aqui, mano, tá aqui Eu tô aqui, mano, tá aqui, mano, tá aqui Eu tô aqui, mano, tá aqui, mano, tá aqui Eu tô aqui, mano, tá aqui, mano, tá aqui Eu tô aqui, mano, tá aqui, mano, tá aqui Eu tô aqui, mano, tá aqui